DJ King TV Na sintonia, 011 SP Por aqui DJ King, certo? Para dar um salto especial Que hoje tem festa Festa, chocolate music, certo? Que fica na Clash Club Rua Barra Funda, número 969, certo? E no comando da nave DJ King, DJ Nantes DJ Thumb Strong E DJ Jeff Mays, certo? Na sintonia, 011 SP É chocolate, neguinho 011 SP, certo? É só chegar na Diva Não se esqueça, certo? Rua Barra Funda, número 969, certo? Chocolate Music na Clash Club Ooooooo Eu amo! Droga 1 Gol! Euro